Viva São Francisco! Viva São Francisco! No dia de São Francisco É tão grande a multidão Cânida é ficar pequenino Cânida é oração Fervorosa Romaria Segue a procissão É uma cidade em festa Com só coração É a fé que alimenta Essa gente tão sofrida Pouco que ainda tenta Paz, amor e vida Vindos de pau de arara Ou mesmo vindos a pé Cruzando vales e montes Na oração a fé Para chegar em Caniné Para chegar então Em Caniné Fez a minha devoção Viva São Francisco Viva São Francisco Viva São Francisco da Chagas Viva Viva Caniné Viva Caniné No dia de São Francisco É tão grande a multidão Caniné fica pequenino Caniné é oração Cânida 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 é oração E ao chegar então em Canidé, vou venerar a Tua imagem. São Francisco é nossa fé, São Francisco é nosso irmão, Abençoai o Canidé, feita a minha devoção. São Francisco é nossa fé, São Francisco é nosso irmão, Abençoai o Canidé, feita a minha devoção. E saudamos São Francisco, viva São Francisco! Viva São Francisco da Chagas! Viva São Francisco! Viva São Francisco! Viva São Francisco!